O que é isso, galera? O barato é uma bugadaça, né, mano? Oxi! Caraca, véi! O mestre dos magos, mano! Salve, galera! Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá, galera? Eu estou aqui no lixão do game, beleza? E vou mostrar para vocês aqui todas as premiações possíveis que a gente pode conseguir aqui com o Murtock. Isso mesmo, galera! Ele tem um caixote aqui que a gente precisa estar trocando com ele. Deixa eu clicar aqui para a gente poder estar conversando com ele, ó. Chegar mais próximo, certo? E ele pede, ó, 20 barras dessa de chocolate para estar dropando uma caixa aí. E essas caixas, galera, vem itens extremamente importantes também para a gente poder estar montando o carro, beleza? Então, galera, extremamente importante você estar fazendo o lixão. Tem um vídeo completão aí, tá? De 46 minutos aí mostrando como que funciona até a parte do boss. O boss, ele, por enquanto, ainda não fiz a limpeza dele, mas o vídeo está bem completo, mostrando para vocês como que faz para estar conseguindo muitas barras dessas de chocolate sem gastar armas ou itens assim, beleza? Modo super econômico. Então, vamos colocar aqui, ó. Ele já me liberou aqui uma dessas caixas para a gente, ó. Vamos colocar mais um, dois, tá? A gente vai conseguir bastante aqui. Eu juntei aqui. A gente vai abrir essa premiação aqui para ver os possíveis itens que a gente vai conseguir, tá? Vamos colocar para cá, certo? Trocamos aqui. Conseguimos um total de nove caixas. Vamos pegar todas as caixas aqui, ó. Você recebeu a caixa e foi enviada para a nossa mochila que já está aqui, beleza? Então, galera, sobrou apenas um. Eu ainda não limpei o restante do mapa todo. Vamos pegar a premiação aqui, que pede, né? E agora tem o lixeiro. Então, se você tem dúvida aqui de como que faz para estar limpando o lixão, na descrição a gente tem a playlist completa com todos os vídeos, tá? E agora a gente... Eu vou lá na base, eu não vou abrir aqui não, tá? Eu vou abrir essas coisas... Ah, tem um baú aqui. Ah, é lá do outro lado. Eu vou guardar essas coisas lá na base para abrir lá, tá? Porque com certeza o inventário aqui provavelmente vai encher, tá? Então, eu vou lá e já volto com vocês. Beleza, galera? Chegando aqui na base. Agora vamos abrir essas caixas aqui para a gente ver as recompensas, tá? As primeiras recompensas aqui da caixa. Vamos lá, tem uma. Vamos ver aqui mais uma. Opa, que porra! Vamos abrir aqui mais uma caixa. Certo? E olha lá. Já vemos aqui também outro taco, uma arma, né? Vou colocar esses itens aqui para baixo. E essa fita aqui, mano, que muito bom. Peças do carro. Vou colocar aqui para baixo. Certo? Vou colocar aqui, ó. Essas itens aqui para a gente ver a quantidade de defeitos que a gente vai conseguir. Opa, equipar. Não, estou fazendo coisa errada aqui, ó. Vamos abrir. Certo? Agora aqui veio mais uma. Veio dois desse queimador. E veio uma bota de couro, tá? Muito bom aqui. Vamos colocar já aqui para baixo. Certo? Vamos usar de novo. Olha lá. Veio mais um desse. Um desse. E sete ataduras, tá? Vou colocar aqui. Mais uma. Beleza? Ó, já vi o filtro de ar aqui agora. E esse outro recurso aqui, ó. Vamos ver. Nitrato de potássio, tá? Vamos colocar aqui para o canto aqui. Sobraram mais quatro caixas, ó. Aqui a gente conseguiu mais uma bota. Eu não sei. Eu vou procurar aqui para ver se dá para reparar esses itens aqui, tá, galera? Os itens aqui. Feijão. Praticamente vai lotar o inventário, hein, ó. Vamos lotar o inventário de itens. E a última caixa. Vamos ver aqui. Veio mais uma bota aí, tá? De seis de durabilidade e tudo mais. E agora eu vou evoluir a bancada ali, porque eu acho que a única coisa que está faltando aqui é isso aqui, tá, ó. Bloco de pinho. Eu vou colocar esse que estava faltando. Pronto. Já completei. Também já completei. Opa, pera aí. Isso daqui também já completei. Então, ó. Só está faltando mesmo para eu montar o meu carro aqui. Essa peça aqui, tá, ó. A gente vai precisar estar aprimorando. Então, pode ver. É que eu fiquei uns dias daqui sem logar, tá, galera? Por conta do computador aqui. Se vocês observarem, eu estou jogando pelo emulador, tá? Ainda estou aprendendo aqui como que evolui e tudo mais. E eu tenho que evoluir essa bancada aqui para o level 3. Vamos ver aqui os itens que pede. Mano, até que não está tão ruim assim para estar... Não está tão difícil, não. O cinto a gente consegue nos mapas ali, né, do cruzamento. E tem como estar fabricando aqui também. Deixa eu ver como é que precisa. Já está produzindo o cinto. Level 6. É. Level 6. Ih, mas vai pedir... Para poder estar evoluindo para o level 6. Para fabricar cinto pede 16. Vou ter que arrumar o local para estar produzindo ou encontrando isso daqui, tá, galera? Eu vou lá na outra área lá para ver se eu encontro. Porque a única peça que está me faltando é isso. Comenta aí se tem uma maneira mais fácil também, tá, galera? Assim como eu descubro e trago as novidades aqui para vocês, tá? Vocês também, assim, podem estar ajudando na seção de comentário aí as outras pessoas e tudo mais que está com dúvida aí sobre o que precisa para poder estar montando um certo recurso, tá? Agora vamos ver aqui como é que está. Outro aqui, deixa eu ver. Ó, eu acho que eu já consegui um dos itens ali, certo? Está pedindo... Vamos ver. Aqui também, tá, galera? Dá para a gente poder estar evoluindo ali. Será esse daqui, né? Esse daqui. Colocar. Aqui eu já tenho. Eu acho que é, por enquanto, a única coisa que está pedindo. Esse aqui também eu já tenho. Vou ver ali se era isso mesmo. Beleza, galera? Olha, era isso mesmo. Está faltando aquele outro negócio aqui. Então é o seguinte. Aqui, esse aqui também está faltando comprar. Isso daqui para poder estar montando para esse daquela caixa, beleza? Então se chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder. É uma novidade, beleza, galera? Então tamo junto. Se gostou, deixe seu likezão aí também para fortalecer. Um grande abraço e fui! Olha isso, galera. Marata, uma bugadaça, né, mano? Oxi. Caraca, velho! O mestre dos magos, mano! O mestre dos magos! O mestre da galera! Falou!